Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! Lápide Trabalho como segurança em um cemitério há quase dois anos. E o que vou relatar agora é completamente surreal, sinistro e aterrorizante. Era noite, mas precisamente 20 horas, uma quarta-feira, eu estava sentado próximo ao portão principal de entrada e saída do cemitério. Quando ouvi um sussurro de me chamando. Rogério, vem cá! Como o cemitério não é muito grande e tem apenas um portão de entrada e saída, não precisava de mais de segurança no local. Então, à noite, fico sozinho. Nunca havia ouvido algo assim estranho. Eu sabia que estava sozinho, mas de quem era aquela voz? Mais uma vez ouvi. Rogério, vem cá! Saí do meu posto e fui em direção àquela voz que estava me chamando. Cada vez mais que eu ia adentrando no cemitério, mais a voz ia ficando alta e forte. Comecei a ficar assustado ao mesmo tempo, pensando no que poderia ser. Será que alguém havia invadido o cemitério? Assim que dobrei uma ruazinha do cemitério, vi uma mulher de roupas escuras, cabelos pretos, curtos e pele muito branca. Perguntei, Ei, quem é você? E a mesma sussurrou mais uma vez. Rogério, vem cá! Dei uns passos para trás e soltei um grito rouco quando me dei conta de que ela estava levitando. Após meu grito, ela entrou em uma lápide. Isso mesmo, entrou em uma lápide que estava fechada. Tomei coragem e fui até lá ver como isso teria sido possível. Ao chegar perto, vi que a lápide estava fechada. Porém, da mesma escorrião líquido viscoso, parecia ser sangue. Peguei meu celular e filmei por alguns segundos. Depois fui correndo ao meu posto e rezei para a hora passar rapidamente. Só pela manhã, contei tudo ao outro segurança que iria me render. Claro que ele não acreditou em mim. O pior é que quando fui mostrar o vídeo que filmei na noite anterior, não havia nada nele. Não havia nada demais no vídeo. Um líquido viscoso nem aparecia. A lápide estava lá, do mesmo jeito de sempre. Mas como assim? Se eu mesmo assisti o vídeo inúmeras vezes enquanto aguardava amanhecer. Enfim, me passei por louco e desde este dia, em todos os meus plantões à noite ouço a mesma voz sussurrar. Rogério, vem cá.